O programa último de falar aqui diretamente da FJN, a Faculdade de Juazeiro do Norte, nessa semana de integração dos cursos, e hoje está tendo aqui um recital, vamos falar com uma das organizadoras, no caso são duas, duas professoras, são a Tereza Siqueira e a Milana Drummond, só que a Tereza está ali na organização do evento e não pode dar uma palavrinha com a gente, vamos falar aqui com a Milana, ela vai falar muito bem desse evento. Tudo bom, Milana? Tudo jóia, André. Vamos começar falando dessa semana de integração, fala um pouquinho. Hoje começou essa semana, como é esse evento aqui da FJN? Estamos começando agora a segunda semana de integração dos estudantes da FJN. Essa semana ela conta com atividade de extensão, ou seja, atividade para a comunidade, que hoje pela manhã tivemos atividades como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, tipagem sanguínea, tudo para a comunidade, feita pelos nossos alunos aqui da FJN, todos os nossos cursos, tá? Nós temos três cursos da área da saúde, nutrição, farmácia e enfermagem, ciências contábeis e sistema de informação. Então, hoje à noite nós estamos contando com essa parte de arte e cultura aqui da faculdade, com esse recital de leitura que é feito por alunos do primeiro e segundo semestre de enfermagem. E como surgiu essa ideia de fazer um recital? Essa ideia surgiu da professora Tereza Maria Siqueira, tá? É uma belíssima ideia, como vocês estão vendo hoje à noite, para a valorização da arte e como também integrar os nossos estudantes. Essa reflexão, essa reflexão não vale só para o curso de enfermagem, mas sim para todos os cursos também. Claro, nós temos também alunos de farmácia participando e a forma esse que é aberto para todos os nossos cursos, para estimular a arte e a cultura dos nossos alunos, como também estimular a integração dos nossos discentes. Milana, meu muito obrigado pela participação aqui no programa. André, que agradeço, somos nós, vocês são sempre bem-vindos. Então, tá certo, muito obrigado. E você, não cede aí de casa, vai ficar com um pouquinho das imagens desse recital maravilhoso aqui da FJN, a Faculdade de Juazeiro do Norte. Programa Multimídia, fique ligado e não saia daí. Oi, Sertão! Para o meu Sertão, nunca me perdi, tem que aprender, outra vez ter, o JTD e o LZ, o SFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Na escola engraçada, eu visito a doer. A, B, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D. A, B, C, D, 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 C. Boa noite. Viajar pela leitura. Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção. Só para viver uma aventura, quer ter um livro nas mãos. É uma pena que só quem saiba disso é quem gosta de ler. Experimente, assim, sem compromisso, você vai reentender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Tudo por aí querendo te encontrar Em cada esquina para ir trabalhar Deixa a tristeza entrar lá em esperança em seu lugar Que eu vou poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Só palavras podentos Palavras apenas Palavras pequenas Palavras ao mesmo tempo Ando por aí querendo te encontrar Em cada estina, para em cada olhar Deixa de ser da água e esperança em seu lugar E o nosso amor dá sempre de mim Minha data e paz Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras no momento Palavras apenas Palavras pequenas Palavras ao menos Palavras pequenas Palavras pequenas Palavras 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 E você, seu amigo, pode dar abrigo se você quiser Quando o sol diria seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá com feroz carros E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado sem dar prazer A vida segue sempre em frente o que há de se fazer Só peço a você um favor sem importar Não me esqueças um canto qualquer Eu não sei se você se recorda do seu primeiro caráter Eu recordo do meu Com ele aprendi muita coisa Foi nele que aprendi que as experiências dos erros Elas são tão importantes quanto as experiências dos assentos Porque visto de um jeito certo Os erros nos encorajam para vitórias e conquistas futuras Porque não é aprendizado na vida sem que passe pelas experiências dos erros O caderno é a metáfora da vida Quando os erros eram cometidos demais Eu me recomendo que a nossa professora sugeria que a gente virasse a pai Era um jeito interessante De a gente descobrir a grandeza que há nos recomeços Ao virar páginas os erros cometidos Deixavam de nos incomodar E a partir deles A gente seria um pouco mais crescido O caderno nos ensina que os erros não podem ser fonte de castigos Ou de vergonhas Erros podem ser fonte de virtudes Na vida é a mesma coisa O erro tem que estar a serviço do aprendizado Nenhum pode ser motivo de erro e vergonha Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande Sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometam na vida Deus é semelhante a cada um Ele nos permite os erros Para que a gente aprenda a fazer de um jeito certo Você tem errado muito? Não importa Receba do Deus Receba de Deus o presente que tem o nome de hoje E se os erros forem demais Vire a página A vida segue sempre em frente o que há de se fazer Só peço a você um favor sem poder As minhas versões E em alto Qualquer